Juninho, o Charles Gaspar, da Express FM, pergunta o que representa essa conquista para você e já fala que no domingo tem mais uma decisão, vai ser o terceiro jogo contra o São Paulo. O que dá para tirar de positivo desses jogos anteriores? Primeiramente, agradecer a Deus, mais uma oportunidade de ser campeão, bicampeão, para um clube da grandeza do Fortaleza, é uma coisa muito marcante na minha carreira, fazer parte da história de um clube tão gigantesco como o Fortaleza. Então, a gente sabe que domingo temos outra decisão, temos que virar a chave, descansar. Tenho certeza que o professor Rogério vai passar para a gente o que teve de positivo e o que nós erramos de negativo, para a gente estar corrigindo, para no domingo a gente vir acertar essas coisas que a gente acabou pecando, que a gente acabou errando, para fazer um grande jogo e trazer essa classificação para casa. O Aloysio Lima pergunta como é que é a adaptação às mudanças do sistema de jogo e troca de peças que o Rogério emprega. Hoje em dia, o jogador tem que ser inteligente, fazer uma leitura rápida, entender o que o professor pede, até porque o que ele pede para a gente não é nenhuma novidade, a gente trabalha isso durante a semana. Então, o professor Rogério sempre deixa tudo mastigado para a gente, então no dia do jogo é só a gente executar. Roberto Adriano, da Rádio Meio Norte FM, fala o seguinte, hoje o Fortaleza conta com um grupo onde todos são considerados titulares, devido aos variados esquemas táticos propostos pelo técnico Rogério Senna. Na sua opinião, de que forma o Fortaleza deverá encarar o São Paulo no próximo domingo para sair com um resultado positivo e classificado? Na minha opinião, a gente tem que encarar como uma verdadeira decisão, assim como foi o jogo agora da final do Cearense. Mais uma oportunidade de estar fazendo história, então a gente vai descansar bastante, treinar o que tiver para treinar, para quando chegar no domingo a gente estar bem preparado, a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, a equipe de São Paulo, vendo uma vitória expressiva agora, pelo Libertadores, se não me engano. Então a gente tem que ter muita ciência do que tem que fazer dentro de campo, para quando chegar no domingo a gente colocar tudo em prática e, se Deus quiser, trazer essa classificação. O Jorge Telmo, da Rádio Alvoes da Fiel, Itália de Tricolor, pergunta o que você pode dizer sobre o valor da conquista do Campeonato Cearense para você? Um valor imensurável, até porque você ter a oportunidade de ser campeão é para poucos, e, em cima de ser o maior rival, tem um sabor especial. Então, como a gente vem comentando, é uma geração vencedora que está passando pelo Fortaleza. Nos últimos anos foram quatro títulos, então a gente tem que continuar nesse caminho, sempre buscando conquistar, conquistar nosso objetivo para estar sempre participando da história. O Rodrigues Andrade fala o seguinte, em junho, em 2019, foram 32 jogos e 3 gols, em 2020, também 32 jogos e 3 gols, ou seja, 64 jogos e 6 gols. Dos 39 jogos desse ano, você esteve em 32 partidas. Mesmo com 34 anos, dá para suportar esse ritmo forte no sistema do Rogério Senna? Sem dúvida nenhuma, como eu venho frisando, é muito importante o descanso. Quando a gente não está treinando, quando a gente não está viajando, quando não está jogando, a gente tem que priorizar o descanso, não só do corpo, mas também mental, para quando a gente tiver a oportunidade de estar em campo, é para a gente dar o melhor e poder estar ajudando, independente da idade. Juninho, o Lucas Catrib, do Globo Esporte, pergunta se o CN chegou a falar para vocês, falar para vocês que era uma semana histórica, e tinha uma recompensa envolvida. Vocês já sabem, ou imaginam que seja isso? Como é que funciona esse papo com ele? É difícil sair uma folguinha? Então, é difícil sair uma folguinha, até porque o nosso calendário esse ano está muito puxado. Sempre que o professor Rogério tem a oportunidade, ele dá a folga para a gente, porque é importante, como eu falei, é importante o descanso, tanto mental como do nosso corpo, nosso organismo necessita disso. Então, a gente acredita, a gente está especulando que seja uma folga até um pouquinho maior, para quem sabe estar podendo visitar a família, curtir a família, que também é muito importante. Para finalizar, o Anderson Azevedo, do Futebolês, fala duas partidas importantes com duas vitórias, tem mais um no domingo. O que significaria fechar essa trinca com classificação da Copa do Brasil? Na verdade, não são duas, não são três. Já foram 11, que a gente vem em uma sequência muito positiva, e domingo, se Deus quiser, vai ser a 12ª e a gente espera fechar essa semana com êxito, conquistar o nosso objetivo, que é a classificação da Copa do Brasil, e manter essa regularidade dentro do Campeonato Brasileiro. É um grupo que gosta de vencer, que está acostumado a vencer, e a gente vai sempre lutar dentro de campo para conquistar nossos objetivos. E a gente vai sempre lutar dentro do Campeonato Brasileiro. E aí